Tá vizinho aqui rapaziada, não pula aqui Eu preciso muito da ajuda de vocês É muito importante mesmo E é o seguinte rapaziada, eu sei que a maioria que me assiste tem Instagram E eu tô abrindo uma loja lá no Instagram Onde eu vou tá vendendo várias coisas, véi O Instagram tá aparecendo na tela aí agora Não editei nada ainda, falta colocar foto perfil E tals, então velho Me ajuda seguindo lá, compartilhando E é o seguinte, eu vou tá fazendo um sorteio hoje Lá no Instagram, 3 camisas E mais diamantes aí, então velho O sorteio vai ser muito top nesse Instagram que tá aparecendo na tela aí Então me segue lá que vai me ajudar Vou vender várias coisas muito legais lá Camisa de Free Fire, caneta personalizada Capinha personalizada, headset, velho Vai ser muito top Então é isso, fique com Deus, me ajude lá Bora pro vídeo Você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Redos Coins Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site E vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar Ah não, ele esquentou de novo não, né? Não, avançou isso que é dia, avançou isso Vem cá, você tem um pouco e um Cabe, você tem um pouco no outro Jovei um, manhã, caiu Vem o B2 Vem o B2 Olha o Moreno Sacacense, hein? Tô com siga dentro Vem o B2 Vem o B2 Vem o B2 Vem o B2 Ah, aqui vai, aqui vai, ele relabou Vem cá pra 3x30 Passou um aqui esquerda Caralho, velho Três aqui, três aqui Vem o B2 Com a DT1 Vem o B2 Vem o B2 Lá na frente esquerda, frente esquerda Vem cá pra 94, viado Caralho Caralho Mas tem que jogar aqui DT1 Vem o B2 Caralho Bati o mouse no meu teclado ainda Caralho, ainda caguei capa, viado Tô muito hackzinho Quantos aí, quantos aí? Meio tem, meio tem um Meio tem um Mano, vou pegar ele e costa Vou pegar ele e costa Ah, viado, o cara só me deu peito, mano Derrubei um, derrubei um Derrubei dois, derrubei dois Boa, boa, rap Tá aqui, ó, tá aqui, ó Meu corpo Dá pra salvar? Vou healar um Vou salvar, pessoal Só healar, só healar Ele tá atrás do gelo rosa lá fora Caralho, quebrei nessa Caralho, quebrou, né? Ah Mano, vai querer passar aqui O que? Se eu ganhar? Se eu matar mais Se eu matar mais Ai, tomei só peito Kappa Me desconcentrou, Chris Eu dei uns peitinho nele, Moreno É sua, velho No meu corpo Finalizou, babaca Ele só tem ainda Só tem ainda pra passar Quebra, quebra Porra, contou o Kappa Um tiro Porra, quebrou, caralho Desesperou na hora de sair Só que ele ficou muito nervoso Tô dando choque, velho Marquei, quebra dele Dei capa no marcado aí Deu bem, a minha teia, online Dei capa da dança Dois consta, Elisim, duas consta Comigo, dei capa, menos 120 120 Dei capa, menos 120 Deitei A mulherzinha passou pra cerca da esquerda Dei, você tá no dia ainda Muito de meado, muito de meado Muito de meado, muito de meado Corre não Tá muito de meado Muito de meado, hein Deixa eu matar Dá um salto, dá um salto Eu ganhei um O outro levou Kappa É outro com o mesmo Dá pra salvar aqui não Dá pra salvar aqui não Clica, clica aí no Elisim Aqui tá no gelo Só Vou tirar, vou tirar Vou tirar Clica, clica, clica A mulherzinha tá na casa dele aqui Pode clicar, relaxe Pode clicar Double kill Caraca Olha o tanto de bala com esse caracinha Mulherzinha tá ali na Boa Eu não vejo Tem capa no rato Deitei 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 Caraca Deitei Deitei Caraca 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 Ele entrou no bloco Caraca Deitei 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 Embaixo Aí tu viu ele né Passou pra caixa principal Moreno Boa 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 Na esquerda Um pouco mais esquerda Na direita Moreno Deitei 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 Pode ficar em choque Caralho Moreno Que trocação Deitei 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 vou me salvar tio derrubei o danço mas vamos ver ficava de 80 viado eu to não tio tô daqui na lisa não vai calcar eu tava tá não ai que um tiro não tira tu é muito bom meu mano eu tiro não tiro no corpo vira atirando nem rolo nem rolo vou rilá calma aí vim aqui um dois três e a nem fudendo que ele me deu não moreno morreu não moreno pelo amor de deus não moreno moleque x9 fez um highlight ele pulou e me deitou caralho achei que era o rafs viado nunca imaginei que o rafs ia fazer isso por isso que eu fiquei na aberta tudo aqui tudo aqui já finalista mais daquilo tá salvando tá não ai que cheiro bom um tira um não eu não eu acho que tá todo mundo aqui e aí e aí e aí tem um aí de cabo no max de cabo no max um tiro salvando aqui ó só vou salvou viado salvou não salvou não o povo finaliza que o finaliza que o cara é isso eu amassei eu tiro de 11 eu não vou lá passou e ela tem um aqui na garagem deu bem aqui caiu caiu bom derrubar um aqui morando aqui comigo da cacu tá aqui ó tem cabo no acento morando aí tem cabo de 80 pegando aqui que eu fui pior da porta e eu vou ficar bonito lagado aqui tá lagado e vou restalar para ver Ah, é o pacote, velho. Acho que tem pacote felizinho, velho. Tá ficando sem pacote, que eu vou dar uma honesta. Tem que esperar, tem que apelar, né? Tem que jogar de longe, tem que passar esse bom de longe. Pé vindo de direita. Vem sem pra sair. Ela só passou. Tira comigo aqui, a bonequinha. Vem, tá sozinha. Tá sozinho, tá sozinho. Tá sozinho. Tá sozinho. Tá sozinho. Primeiro. Aqui, aqui. Tem muito peito, muito peito, muito peito, mano. Um aqui no migo, filho, hein? Eu tiro o Dante aí pra já. Dois, dois, dois do meu corpo, dois do meu corpo, dois do meu corpo. Calma, calma, mano. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Ótimo, pô, filho, bora. Tá, mano, tá travando, tudo bem. Tá lá, tá lá na casa azul. O Dante. Caralho, mano, cê tá pegando dois, capo, né? e aí eu faço para a esquerda aqui e os dois e a sala não está aqui já vi atrás da casa o dor começa se tá ruim se não matava ele aqui os dois na moto e capa no de noventa e aí eu tenho dança a placa e eu vou falar que você tá ligado eu gosto bora 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 virar para lá tá bom agora agora muito pouco vai me dar um relaxa um vai relaxa ele ele tem embaixo calma 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 puxou a lida a Calma, eu tô sem gelo e dá pra cá. Sou, viado. É o A6. Mano, que nojo. Vai, vai. Eu vou no meio, eu vou no meio. Deixa ele subir na Elzin. Vai pegar embaixo da porta-feira. Ó, passou na esquerda, passou na esquerda. Ó o Dante sozinho. É três aqui, é três aqui. Pra arranchar, sobe. Um tiro marcado, Elzin. 125 nele. Deu capa. Devei capa também. Ai, cala. A senhora tá roxando aqui. Será que vão virar no Mano Macko? É o Dante, acho que não vai ver. Dá a meca, chão, relaxa. Dá pra não subir a escada aí. Quebrando o gelo dele. Vai dar um Mano Macko. Deixa eu tiro aí. Vai entre vocês. Não siga, Mano Macko. Tem muito peito aí, ele mata ele. Vai, derrubar, derrubar, mano. Não sei onde eu recensei. Ah, cuidei outro. Batagem, batagem nossa, batagem nossa. Tá subindo, subindo. Um tiro morena, um tiro morena marcada. Subindo dois, tá subindo dois. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Derrubar, derrubar outro. Tem embaixo, tem embaixo. Subiu pneu, subiu pneu aqui. Hum. Sai comigo, sai comigo. Deu bem um, Deu bem um. Boa, boa. Só deu morena. Tá um tiro. Boa, caralho. Já era. Caralho, que virada linda. Mano, relógue esses emuladores aí. Vou relogar o meu também. Muito bem. Boa, Mano. Passou, tio. Tropo, já tinha dor no chão, cara. Por isso que eu pulei assim. Ele tava um tiro... E o cara tava um tiro. Boa, só. Quebrou. Não, morreu. É o pior do time, ainda bem. O Rafael vai entrar, não. Rapaziada, tu quer aí ganhar uma camisa do Free Fire e ainda 5 mil diamantes de graça? Clica no link que tá na descrição e também nos comentários fixados pra tu participar desse sorteio insano. Não perca tempo. Se eu fosse você, já ia correndo agora participar desse sorteio. Tchau. Tchau.